Eu fui conhecer de perto o projeto Meninas de Ouro, que acontece na quadra do campo sintético do bairro Benfica, em Andradina. Mas antes de falar desse projeto, deixa eu contar pra vocês um pouco mais da trajetória de luta do futebol feminino. A história do futebol feminino no Brasil foi revestida com os mais diversos desafios ao longo dos anos, e a prática do esporte no país carrega muita luta, perseverança, garra e principalmente vontade. Vontade de crescer, de ter seu tão merecido reconhecimento, pois até pouco tempo atrás era dominado por homens. Fazendo uma breve retrospectiva, a luta pelo respeito e reconhecimento sempre foi árdua. Apenas na década de 20, houve os primeiros registros de partidas de futebol disputada por mulheres, ainda que de maneira tímida e discreta. Aqui em Andradina, o projeto Meninas de Ouro nasceu da boa vontade do subsecretário de esportes Fabrício, mais conhecido como Indião. E ele fala com orgulho dessa iniciativa que deu certo. As pessoas não valorizam tanto o esporte feminino, o futebol feminino, e nós olhamos com outros olhos, nós vemos que tem possibilidade de praticar esse esporte que vem crescendo, e também daqui sair meninas para poder jogar em clubes, então tem potencial. Então nós começamos plantando agora para colher lá na frente. O projeto chama Meninas de Ouro, tem o objetivo de estar trabalhando com elas, em breve estar disputando amistosos, campeonatos, jogos, então o intuito nosso é esse. Montar uma categoria de base futuramente, ter aqui em Andradina uma sede também para poder realizar jogos e outros eventos. As meninas estão tão engajadas nesse propósito que elas jogam como profissionais, sabem o que querem e não estão na área à toa. Sou apaixonada por modalidade esportiva, no entanto sou formada dentro da área, e fico muito grata por essa gestão nova, está dando essa oportunidade para essas meninas, para essa nova geração. O futebol está muito em alta, além de atividade física e qualidade de vida, é uma excelente oportunidade de emprego, de profissionalizar, e eu fico muito grata por essa nova gestão, está dando essa oportunidade para nós. Eu até tentei fazer algumas embaixadinhas, mas passei vergonha. E então, achei melhor deixar a bola nos pés das meninas que realmente entendem de futebol. Eu não sabia nada de bola, não sabia nem chutar, comecei numa escolinha e assim, o futebol hoje para mim é uma paixão. E uma das pessoas que me inspira muito é meu filho, que é atleta que está começando, que é goleiro, tem 15 anos ainda, e eu vejo ele jogando e isso me inspira muito. Então, assim, é uma paixão minha, do meu filho e do meu marido, o futebol. Meu Deus do céu, tem mulher do meu lado esquerdo, tem mulher do meu lado direito, tem mulher na área, tem mulher no gol, tem mulher na lateral, mulher na lateral direita e esquerda. E aqui acontece desse jeito, lugar de mulher é onde elas quiserem. E elas estão aqui, ocupando os gramados nesse campo de futebol. É com vocês. O futebol feminino aqui em Andradina vai conquistando pouco a pouco. E olha para você ver, já tem até plateia. E o professor de educação física, Patrick, veio prestigiar esse momento. Eu gosto muito do esporte, eu trabalho em escolas, né? Aqui em Andradina eu trabalho na escola João Carreira e faço também parte do Álvaro Guião e do JBC. Então, para mim, o esporte é muito visto, porque dentro da escola, desde as crianças, né? Dos primeiros anos iniciais, ele tem que quebrar esse paradigma, né? Quebrar esse preconceito do futebol ser um esporte para meninos. As atletas Roseli Brunelli e Carol Costa estão orgulhosas de fazerem parte desse projeto e convidam as meninas jovens para jogar em futebol e quebrar tabu. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Hoje a mulher tem que se emancipar, né? Hoje o lugar da mulher é em qualquer lugar, né? Ou no campo, ou na quadra. Então, venha participar, venha conferir. Esse grupo é maravilhoso, né? O índio também é nosso professor, nosso técnico, ele também é excelente. Então, meninas, vem com a gente que vocês vão gostar. Não quero placar, bola na área, ser em quem pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? É fazer o gol, fizeram jogador de futebol. É fazer o gol, no gol. É fazer o futebol. Não, muito boaz. Obrigado.